O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas. Esse é um programa que fala de livros. Aqui você entende um pouquinho do contexto em que ele foi escrito e lançado, conhece os personagens principais e as relações entre eles. Além disso, confere outras obras que tomaram a história como inspiração, como quadrinhos, filmes, séries e fanfics. E vale de tudo, viu? Literatura brasileira, livros do vestibular, importados e até em outras línguas. Nesta semana, a gente te conta a história de Dale Carnegie, um escritor e orador norte-americano que foi biografado pelo professor Carlos Roberto Bacila. Doutor em Direito Penal pela UFPR, delegado aposentado da Polícia Federal e autor de diversos livros, Carlos Roberto Bacila resolveu escrever uma biografia, A Vida de Dale Carnegie e Sua Filosofia de Sucesso. Numa reportagem que eu assisti, numa admiração que eu tinha pela pessoa, mas a partir daí eu fiz uma pesquisa isenta e procurando efetivamente descobrir os fatos da vida dele, caminhar por onde ele viveu, os lugares mais importantes onde ele viveu e trabalhou, conversar com especialistas, pesquisar arquivos, inclusive documentos pessoais do Carnegie. Eu tive acesso em alguns lugares, principalmente no Missouri, no centro-oeste americano, eu tive acesso a documentos desde a época em que ele era um adolescente e tive acesso aos registros pessoais originais de Dale Carnegie. Então, para mim, foi uma aventura acadêmica, uma aventura intelectual e bibliográfica fascinante. Mas por que motivo o professor Bacila achou que Dale merecia uma biografia? A opção que eu tive, então, foi uma opção por achar que era uma vida que valia a pena ser descrita. Porque, na época, e talvez isso ocorra ainda hoje, os nossos heróis eram muito extravagantes, Eleonora, não sei se você concorda comigo. Os heróis que eu digo assim são as pessoas da moda, os heróis do momento. Eles são muito extravagantes, eles fazem coisas para estar na mídia. E quando eu comecei a conhecer, daí não só os escritos, mas a pessoa de Dale Carnegie, eu me identifiquei no seguinte sentido. É raro você achar um estoico famoso. Um estoico que as pessoas procuravam trazê-lo para as palestras, para as entrevistas, para os eventos sociais, e ele conseguia permanecer sóbrio. E se as páginas do livro caminham para definir quem foi essa pessoa, Dale Carnegie? Aqui no Entre Linhas, a gente também te conta. Ele era americano, viveu até 1955, publicou diversos livros, foi traduzido em quase 40 idiomas diferentes, era um pensador e tratava de temas relacionados ao sucesso e à oratória. Transformou a oratória, antes dele que era grandiloquente, formal, prolixa, exaustiva, ele transforma numa oratória simples, acessível, e ele democratiza essa oratória ao mostrar que todas as pessoas conseguiriam se expressar bem em público, desde que elas usassem os métodos adequados. Então, veja, eu estou tudo isso para tentar te explicar, e aos amigos que estão nos acompanhando, que Carnegie era uma pessoa especial. Ele era humilde demais. Essa humildade fazia com que, muitas vezes, ele não percebesse, às vezes, ele esquecia até o potencial humano para a humanidade que ele tinha, o que ele transformou a sociedade. Vale dizer que a escrita de qualquer livro é um grande processo, que requer pesquisa e tempo. Para escrever a história desse orador americano, foram necessários nove anos, algumas viagens e muitas leituras. Entre essa caminhada, três viagens aos Estados Unidos exclusivamente para pesquisar. Eu tirava férias do meu trabalho e passava esses dias todos pesquisando nos Estados Unidos. E foi assim que foi essa caminhada. Então, a pesquisa é ampla e complexa. Eu tenho até um orgulho de dizer, embora eu seja pesquisador de coisas da internet, evidentemente, são importantes, mas nesta filha, Honora, eu não fiz pesquisas pela internet. Eu fiz pesquisas exclusivamente por documentos que eu tive acesso pessoalmente. E nesse processo de criação, foram muito importantes a participação em eventos, as entrevistas com especialistas, as visitas em museus, lugares frequentados por Dale e as relações com as diversas fontes que serviram para alimentar a biografia. Primeiro de tudo, você tem que ter uma leitura bastante profunda do que você estava pesquisando. Então, isso você faz acontecer. Eu, quando comecei a fazer a biografia do Carnegie, eu já o lia há 20 anos, ou mais de 20 anos. Mas isso não é nada, eu era apenas um leitor. Para pesquisar sobre a vida do Carnegie, eu comecei a visitar mais profundamente os textos, os locais, os objetos pessoais do Carnegie, os críticos que escreviam sobre ele, e as cartas que ele escrevia, as cartas que ele recebia. É um acervo documental muito grande. Isso vai desde, então, de você pegar e ler um texto inédito, ou um texto raro, não inédito, mas raro, e refletir sobre ele, até você, uma coisa singela que eu fiz, porque o Carnegie falava... Veja aqui, eu vou te dar um exemplo. O Carnegie falava nos livros dele, às vezes, que ele sentia, ou a família sentia alguma dificuldade por causa da dificuldade econômica da adolescência dele, e ele sentia a pressão que era quando as águas escuras do Rio 102, no Missouri, invadiam a propriedade, acabavam com a lavoura da família dele e tal. Então, essa expressão águas escuras, para mim, ou águas turvas, era simplesmente uma expressão. Quando eu fui, alguém pode dizer, tá aí, daí, o que você fez com relação a isso? Eu fui até o Rio 102, e isso pode ser uma coisa banal. Ah, mas o que tem? Você olhar o rio, né? E o rio é extraordinariamente escuro, turvo, as águas são fortes, e você, olhando o rio, você tem a impressão, assim, crua do que ele queria dizer, do que ele queria falar com aquela expressão, águas turvas e escuras do Rio 102. Mas essas informações não iriam fazer muito sentido sem que houvesse um estudo detalhado do contexto em que Dale Carnegie estava inserido. Para você escrever uma biografia, você tem que escrever sobre a história do país em que a pessoa viveu, a história mundial que influencia aquela pessoa naquele momento. Desde a Primeira Guerra Mundial, a queda da bolsa, como que ele estava nessa época, a Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, filosofia americana, cultura, história, guerra de secessão, que ele escreveu sobre isso, ao ter escrito uma biografia também. Então, é uma biografia, ela traz todas essas informações. Mas existe ainda um outro elemento que vai além do tempo e da pesquisa, e que é tão importante quanto. Uma pitada de alma. Um ingrediente difícil de explicar, mas que move o escritor para além da fama e do dinheiro. É meio que uma energia que você tenta captar ao visitar os lugares que a pessoa frequentou, ao refletir sobre aquilo e ter ideias novas. Já depois da publicação, dá para dizer que o livro foi bem recebido, inclusive pela própria filha de Dale Carnegie. E a experiência que fica para o biógrafo é bastante enriquecedora. Eles trabalham com ferramentas aplicadas aos negócios, à organização pessoal, profissional, e de repente eu apresentei um livro mostrando a origem das coisas, como Carnegie descobriu essas ferramentas que mudaram a humanidade. Eu estava mostrando... Ele via alguém falar no Hyde Park, em Londres, e tirava uma ideia daquilo. Então, ele chamava um aluno para conversar, o aluno se atrapalhava, a conversa se falava, e ele tirava outra ideia. E aquilo... Então, ele era um gênio, ele era um pensador mesmo. Então, no Brasil, esse livro teve uma recepção fantástica, ele esgotou rapidamente a primeira edição, hoje está na segunda edição. Nós temos leitores aí de um nível maravilhoso, inclusive o ministro do STF, Torfaquim, escreveu palavras legais sobre o livro, A própria filha do Dale Carnegie reservadamente me mandou e-mail, eu mantenho isso comigo, porque preservar os contatos pessoais, mas eu tenho esses registros meus, pessoais particulares. Eu tive, assim, uma recepção muito legal. Para conhecer melhor a Dale Carnegie, além de assistir o Entre Linhas e ler a biografia escrita pelo professor Carlos Bacila, ele dá algumas dicas de obras do próprio orador. Dá só uma olhada. Se você quer aprender a falar em público, ele tem o livro Como Falar em Público, Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é um livro simples e é o melhor livro de oratória que existe e que existiu. Se você acha que não está fazendo muitos amigos por conta da sua maneira de agir e você gostaria de ser mais gentil com as pessoas e se relacionar melhor, o best-seller dele, publicado em 1936, que o tornou famoso, vendeu mais de 100 milhões de cópias, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Agora, eu vou falar do terceiro livro, que é o meu livro de cabeceira e que é o livro que eu acho o livro genial dele também, mas que é o meu livro preferido, que foi escrito em 1948 na maturidade do Carnegie, assim, intelectual e literária, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro, ele é um livro não só de controle de estresse, mas é um livro de organização pessoal impressionante, organização profissional e arrumar a nossa vida, assim, passo a passo, quando o caos parece estar por volta. O Entrelinhas de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha gostado do livro. Tem alguma sugestão para o próximo programa? Manda para a gente no Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo livro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho